Uma multidão de evangélicos tomou hoje as ruas de São Paulo. Foi a 20ª Marcha para Jesus, que reuniu mais de um milhão de pessoas com muita animação, fé e música. É um evento popular que já se tornou um dos maiores do mundo. Eles vêm de todos os cantos. Vieram da onde? Porto Feliz, interior de São Paulo. Interlagos. Pessoal do Cristalina, Goiás. Homens, mulheres, gente de todas as idades. Em cadeira de rodas, em carrinhos de bebê, com cabelos coloridos, milhares de pessoas unidas na mesma fé. Isso que o mundo está precisando é de amor. E sem Deus não existe amor, né? As mãos para o alto pedem graças. E quem já as conquistou caminha para agradecer. Para mim é muito importante, porque eu sofri de uma casa de recuperação, na qual eu passei consumindo muito tempo, craque durante 20 anos da minha vida, entendeu? E hoje o Jesus Cristo me libertou. O sol e o clima ameno tornaram a caminhada mais agradável e até permitiram piqueniques à sombra das árvores. Em nome de Jesus é um piquenique abençoado. Na concentração final, orações e música gospel para exaltar a fé e o amor em Cristo. A marcha para Jesus chega na sua vigésima edição com um motivo a mais para comemorar. É o crescimento do número de evangélicos no Brasil, divulgado recentemente pelo IBGE. São 16 milhões a mais de fiéis nos últimos 10 anos. Segundo o IBGE, no ano de 2000 eram 26 milhões de evangélicos, número que passou para 42 milhões em 2010. Um crescimento de mais de 60%. E esse crescimento pôde ser visto na marcha deste ano. Eu creio que nós tivemos a maior de todas nesses 20 anos. As famílias brasileiras saem às ruas sem fanatismo, mas de maneira natural, expressando sua fé. Segundo a polícia militar, mais de um milhão de pessoas participaram da marcha. E a devoção ainda continua, com shows que se encerram às 10 da noite.